Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui perfumes elegantes para vocês enfrentarem altas temperaturas, o calor em si. Vocês sabem que agora a gente está no calorão brabo, pelo menos aqui onde eu moro. Às vezes está muitas chuvas, às vezes está muito calor, às vezes dá uma esfriada, mas tem aqueles dias ali que tem aquele calor que não dá nem para borrifar um perfume que a gente não aguenta, né? Mas esses daqui eu consigo após o banho e me sinto super confortável em altas temperaturas, tá gente? Então já vai deixando seu like se você gosta desse tema, se você curte o canal Flávia Amor. Também compartilha esse vídeo com aquela sua amiga ou sua amiga que quer dicas de perfumes que dê para usar aí no calorão depois de um belo de um banho, claro, né? Porque não dá para se aplicar perfume em cima de suor, né gente? O primeiro perfume aqui, que é igual eu mostrei na capa até do vídeo, né gente? É um da Parfum Perfumes, né? Que eu sempre indico para quem quer ótimos contratipos, quem não tem como desembolsar aí, né? Mais de mil reais num Tom Ford, porque o Tom Ford sim, é super elegante, mas eles conseguem, tipo, ao mesmo tempo fazer perfumes que são frescos, sabe? Sem perder aquela elegância e sem perder também um pouco da fixação. Então isso é muito bom, né? Porque no calorão tudo evapora mais rápido, né? Você já percebeu que quando você borrifa um perfume na sua pele no calorão, mesmo sendo um perfume forte, ele já evapora? Mas esse aqui, o Amalfi da Parfum Perfumes inspirado no mandarino de Amalfi de Tom Ford, ele faz bonito, tá? Ele é zero açúcar, tem um cheiro cítrico, tem algumas especiarias aqui aromáticas, tá? Especiarias frias, né? Que dá um, tipo, um certo contraste aqui nesse perfume, né? Que ele fica tanto masculino como também feminino, ele é super unissex, viu gente? E não perde a fixação na pele. É muito parecido com o mandarino de Amalfi, né? De Tom Ford, que ele é contratipo, que custa aí mais de mil reais, né? E na Parfum vocês vão ter vários tamanhos de frascos e custa bem menos, tá? Tem frascos lá que custam menos de cem reais, aí depende de cada bolso, né gente? Então esse aqui, o Amalfi da Parfum Perfumes é top, viu? Além de ser elegante, ele tem um cheiro cítrico leve, gostoso e confortável que dá pra se usar, sim, em altas temperaturas sem perder a elegância, viu gente? O próximo aqui também, que eu uso sem perder a elegância, esse sim eu consigo usar no calorão, né? Porque a versão O de Parfum dele eu não consigo usar, tá gente? Também muitas pessoas não conseguem usar, até quem mora em estado que faz muito calor, porque ele tem um fundo amadeirado muito intenso, né? Mas essa versão aqui, ó, do Alien O de Toilet, eu consigo usar no calorão, tá? Porque tem mesclas aqui de frutas cítricas com muitos jasmins que eu amo, tá? E não é tão amadeirado no fundo, né? É um aí que eu super indico pra quem também gosta do Alien, mas não consegue usar, ou então pra quem ama perfumes florais brancos, mas não consegue usar no calorão, esse aqui eu consigo usar, tá bom? E tem mais um outro aqui, bem floral aí, que eu também consigo usar, tá gente? Então o Alien, eu super indico, na versão O de Toilet, né? O de Toilet. E quem quiser contratipo dele, pessoal, como todo mundo sempre me pergunta, né? Que não tem como investir em perfume de grife, tem contratipo dele mais parecido com essa versão O de Toilet na Tipos, tá? É que já já também eu vou falar de um outro perfume deles aqui, já que eu toquei no nome Tipos, né? Que também é uma empresa de contratipos, que tem também a linha de perfumaria dele, tá? No caso, esse aqui, ó. 1, 2, 1, que é do Idouli da Lancome, gente. Ele é muito parecido com o Idouli, porém eu consigo usar ele no calorão. Por quê? Ele não é tão intenso assim nas flores, sabe? Ele é super elegante, ele tem uma pegada levemente assabonetada, sabe? De fundo. Mas, tipo, ao mesmo tempo tem aquela pera, né? Aquela saída gostosa de mesclas, né? De rosas com as flores brancas, que é o que chama atenção. Ele não é tão forte, tá, gente? Porque o Idouli em si, né? Tipo, na versão O de Parfum, eu acho que ele me incomoda um pouquinho, tá? Esse aqui eu já consigo usar no calorão, tá bom? Que é o 1, 2, 1 da Tipos. É que também fixa bem na minha pele, mas só que nada exagerado, tá, gente? Esse perfume, cada um, cada um, né? Porque tem pessoas que falam que ele fixa bem, tem outras que falam que não fixa tanto assim, mas no calor tá bom ele fixar desse jeito que ele fixa na minha pele, viu? Porque se fixasse mais e exalasse mais, iria me enjoar, né? Então esse aqui você acha, é lá no site da Tipos, que é loja.tipos.com, né? Ou então acesse tipos.com, que daí vocês entram na aba de cliente, que vocês vão achar tanto esse como vários outros contratipos aqui também bem bacanas, viu, gente? Eles tem lá com ótimo preço e tem vários tamanhos de frascos também. Eu tenho o cupom lá que é Flávia Amor, também que vocês ganham desconto, né? Então compensa muito. O próximo aqui é um floralzão, igual eu falei pra vocês que eu consigo usar ele no calorão, viu, gente? Que é esse aqui, o Amarige da Givenchy, ó. Essa nova versão, tá? Pode ver que agora o Amarige, ele não tem mais essa parte fosca aqui, ó. Eu já fiz até um vídeo, né? Comparando, dizendo o porquê, o que que mudou, tá, gente? Agora ele vem todo transparente aqui no frasco, a tampa segura, tá? Não é mais aquela tampa que fica soltando, que eu odiava isso. E ele não tá tão aldeídico como de antigamente, viu? Então por isso que eu prefiro mais agora essa nova roupagem, né? Essa nova reformulação, que tá bem parecido. Claro, não tá com outro cheiro, tá, gente? Tá com o cheiro do Amarige. Porém, eu uso ele tranquilamente no calor e não desanda na minha pele e ele fica aqui. Você sabe aquele perfumão, sabe? Que aonde você passa, as pessoas sentem, elogiam, até perguntam que perfume que é, né? E esse perfume aqui eu gosto muito, tá? Apesar de ser um clássico aí dos anos 90, né? Da Givenchy, ele eu tô conseguindo usar agora no calorão, depois que eles mexeram um pouquinho na fórmula aqui, tá? Mas tá o mesmo cheiro, porém eu não sinto mais aquela pegada meio odeídica que eu sentia naquele do frasco que tem aqui todo fosco, né, gente? Então eu curti muito. E quem quiser também comprar contratipo do Amarige, vocês vão achar na Tips também, que lá acho que é a única marca de contratipo que tem do Amarige da Givenchy, que é o número 033, que no caso eles até mandaram um aqui com a minha foto, ó. Dá pra vocês também personalizar o perfume de vocês, colocar uma foto aqui atrás ou então colocar a foto da pessoa amada e dar de presente pra ela, né? Que isso é bem bacana. E essa parte de personalizar os perfumes, vocês acham no perfumecomfoto.com.br ou então no próprio site da Tips, vocês acessam lá uma aba pra vocês fazerem perfumes personalizados, viu? E esse aqui tá com o 033, que é do Amarige, que eu adoro esse perfume. É tanto é que eles até me presentearam com o Amarige nesse perfume aqui com a minha foto, ó. Tá vendo? Eles escolheram a foto, tudo. Adorei, viu? Então vocês vão achar também lá no site da Tips. O próximo aqui, gente, é um da Boticário, que eu tô conseguindo usar essa versão também no calorão, né? Sem perder a elegância, porque, né? Tipo, a gente quer também ficar elegante no calor, porque não, né? Não ficar usando só body splashes, né? Só esses perfuminhos assim, que a gente borrifa e depois some rapidinho. Então, esses perfumes aqui, eles têm uma boa duração até na minha pele, tá? E esse aqui do Boticário, que é o Low de Lily, ó. Esse aqui que é lançamento aí da linha Lily, né? Ele fica super confortável na minha pele, com aquele cheirinho levemente atalcadinho, que não desanda também, né? Porque tem perfumes atalcados que no calor desanda. E tem um cheirinho de lírio aqui, mas com todo um contraste aqui de notas cítricas também ao mesmo tempo, que é o que eu não sinto lá naquela versão eau de parfum do Lily, tá, gente? Tem também o creme, né? Que é super perfumado, então acho que você tendo aquele creme acetinado deles lá e borrifando esse aqui, nossa, vocês vão ficar perfumadas e perfumados, né? Por que não? O dia inteiro, viu, gente? Ó, o Low de Lily também é um de ô Boticário, que eu acho super elegante e dá pra se usar no calorão também, porque eu uso, viu? Ainda mais agora aqui, ó, tô até suando hoje, ó. Então, pra vocês terem uma ideia, né? O próximo aqui é um da Nuanceyelo, que eu consigo usar no calorão e fixo o dia inteiro, tá? É daquele perfume que pode estar o calor que for, que se eu borrifo ele, ele fica na minha pele o dia inteiro, não desanda também e não perco a elegância, tá? Que é o Liberty da Nuanceyelo, gente. Esse perfume aqui, ele tem contrastes aromáticos, né? Porque ele tem lavanda aqui, tem tangerina, né? Que é isso que deixa ele um perfume mais confortável. E tem também um fundo mais âmbar gris, né? Ambarado, mas é um âmbar mais com cheiro marinho, né? Ao mesmo tempo. E ele é um perfume super elegante, tá? Inspirado no Libre de Vison Lohan, né? Mas só que aqui vocês vão pagar muito mais barato e tem muito mais fixação na minha pele, viu? E ele é muito bom, sabe, gente? Aquele perfume, assim, gostoso, que daí você nem imagina que é um contratipo. É esse aqui da Nuanceyelo. Vocês vão achar também lá no site da Nuanceyelo, tá? Tem cupom Flávia Amor que vocês ganham desconto. A Nuanceyelo não precisa nem falar, né, gente? Que é uma das melhores marcas de contratipo que eu sempre indico pra vocês com muita qualidade, tá? E olha só esse frasco, que luxo também, né, gente? Tem um aqui da linha La Vie Belle também que eu tô usando bastante no calorão. Inclusive, eu passei até a virada do ano na praia com ele, né? Que tava calor esse dia e não desandou na pele. Eu fiquei mega elegante com aquele cheiro maravilhoso, né? De coco com La Vie Belle. Então, você já sabe qual que é, né? Esse aqui, ó, o La Vie Soleil Cristal da Lancome, tá? Essa versão aqui, Soleil Cristal, que tem o frasco todo em furta-cor, né? Que esses glitters aqui na fitinha. Esse frasco é lindo, gente. Até agora, de todos os frascos, esse aqui, na minha opinião, é o mais bonito, viu? Não sei como que eles conseguiram deixar o frasco, assim, todo nessas cores, né? Que você coloca na luz aqui, você vê várias cores. Muito bonito. E tem um cheirinho de coco maravilhoso, que super combina, né? Com essa, igual eu tô agora, né? Tipo, nessa vibe mais praiana, que lembra aí um drink de coco na praia, no quiosque. E com aquele cheirinho do La Vie Belle, né? Que chama muita atenção dos homens. Então, anota essa dica aí. Se você quer um perfume pro calorão, elegante, né? E que chama atenção dos homens, que não desanda na pele. E é esse aqui, tá, gente? O La Vie Soleil Cristal, que eu tenho agora de litrão aqui, né? Tem resenha no canal Flávia Amor. Esse aqui veio lá do site da Gardena Parfum, pra quem quiser comprar perfumes importados, vocês vão achar lá, tá? Lá com o pessoal da Gardena. Ó, então, La Vie Soleil Cristal, super indico também, gente. E fixa muito bem na minha pele, exala muito também. E por último aqui, um perfume com cheiro de magnólias, mega elegante, tá? E também o frasco, é super elegante. Apesar de ser vermelho, eu consigo usar ele no calorão. Que é esse aqui, ó, inspirado no Magnolia Sensuel, da Bulgari, que é o Brand Collection. Deixa eu ver o número aqui que eu não consigo decorar. 207, tá, gente? Ó, Brand Collection 207, inspirado aí nesse perfume da Bulgari, que muitas pessoas, na época quando eu fiz resenha dele, que eu falei dele num vídeo, vieram me perguntar aonde consegue comprar com ótimo preço, se tem algum contratipo. Então, agora vocês vão achar na Brand Collection, tá? Que vocês acham Brand Collection e também outros contratipos de qualidade lá no Rei do Contratipo, tá bom, gente? No Rei do Contratipo, vocês acham Brand Collection, né? Que são perfumes que imitam tanto o frasco como também o cheiro, viu? E esse aqui também tem lá, tá? Tem vários outros lá pra vocês montarem coleções, né? Só de Brand Collection, que são esses frasquinhos de 25ml, que são um luxo, né? Pra vocês colocarem aí na penteadeira, ou então enfeitar e tudo. Ou se você quiser revender, né? Vocês mandam um zap pra eles. Então, eu encerro com esse perfume aqui, né? E todos esses que eu falei pra vocês, pode anotar aí, que são ótimos pro calorão, tá? Sem perder a elegância, viu, gente? Então, ó, um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Me conta aqui também quais os perfumes elegantes que vocês conseguem usar no calorão. Beijos! Bye, bye!